Hello galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vim fazer uma maquiagem com a mão esquerda e se você quer ver é só vir comigo, então vamos! Então bora começar. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer a maquiagem com a mão esquerda então eu vou começar com o primer. Tchau! Passei o primer, agora vamos pra base. A base eu vou usar essa, eu vou passar com a esponja. Gente, é bem difícil passar com a mão esquerda. E aí Ai gente, passei, achei bem difícil passar com a mão esquerda. Agora vamos pro corretivo. Corretivo, eu tô usando esse aqui. E aí Tchau! 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 Passei, agora vou pegar essa esponjinha aqui. E vou espalhar. E vou espalhar. Tchau! 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 Mas deixa aqui nos comentários pra mim se você costuma fazer as coisas com a mão direita ou com a mão esquerda. Eu costumo fazer com a mão direita, mas com a mão esquerda não tá tão difícil assim. Agora vamos pro blush. Esse aqui, ó. Pincel 2. Pincel 2. Pincel 2. Pó compacto. Pícea número 1. Pronto, a pele finalizei. Agora eu vou para a sobrancelha e depois para os olhos. A parte da sobrancelha vai ser bem difícil. Vou passar esse lápis preto e esse pincel aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Terminuei aqui a sobrancelha, agora vamos para os olhos. Peguei aqui minha paleta. Essa. Eu vou fazer o olho rosa e roxo. Estou com bastante dificuldade para fazer, gente. Peguei aqui o rosa. E aí E aí E aí E aí Ficou assim, ó. Agora eu vou fazer a parte roxa. Terminei a parte do olho, ficou assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui tá um pouco rosa, mas pra cá tá mais roxo. Agora eu vou passar a máscara de cima, essa aqui. Agora eu vou passar a máscara de cima. Ficou assim, ó. Agora pra finalizar eu vou passar esse gloss aqui. Esse. Gente, eu não consigo nem abrir com a mão esquerda. Eu vou passar a maiscara de cima. Passei, ó, ficou assim Agora eu vou soltar a franja e terminar o vídeo Aqui é a franja e esse é o resultado da maquiagem Eu gostei bastante, achei que ia ser mais difícil Não foi tão difícil assim Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Deixe seu comentário E tchau, tchau gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau